Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quero conversar com vocês hoje sobre uma coisa que me veio na cabeça há uns 15 dias. Foi o meu aniversário, eu completei 35 anos e eu fiquei um pouco reflexiva, passei ali, foi no sábado meu aniversário, fiquei na sexta-feira à noite, bem pensativa, no sábado, até no domingo, depois que tinha passado já o aniversário, fiquei pensando e um pouco assustada de como o tempo passa rápido, mas também muito agradecida pela vida que eu já tive, pela vida que eu estou tendo, pelos meus planos futuros. Eu sou muito grata a Deus por um presente que eu acredito que Ele tenha me dado, de ser muito feliz em qualquer época da minha vida, em qualquer fase da minha vida. Apesar de todos os problemas que eu enfrentei, que eu passei, todas as tristezas, todas as perdas, eu sempre fui muito feliz. Na prática, o que isso significa? Olha que interessante, eu sempre tenho a sensação de que eu estou na melhor fase da vida. Quando eu era criança, eu não pensava nisso sempre, mas eu achava que quem era mais velho era um coitado, sabe? Que a fase legal da vida era aquela, com 10 anos. Então, eu curtia muito os meus amigos, eu curtia muito a escola, eu curtia muito a igreja, eu era feliz com a minha família, e isso mesmo com os problemas, porque desde criança, quem já assistiu o meu culto sabe que desde criança eu passei por muitas perdas, tanto de membros da família que morreram, quanto de crise financeira, porque junto com essas mortes eram falências e desesperos. E mesmo assim, na minha adolescência, por exemplo, eu já estava numa situação de muita falta de grana, sabe? Todo mundo vivendo apertadinho, os que ficaram vivos ali morando junto, e mesmo na Pindaíba, gente, eu era tão feliz, sabe? Deus sempre me presenteou com igrejas muito queridas e acolhedoras pra eu frequentar. Eu hoje não frequento uma igreja, eu sou membro de uma igreja, que é a Igreja Central de Piracicaba, que é a igreja que eu nasci, inclusive, e outro presente de Deus, poder morar na minha cidade e congregar na minha igreja. Então, na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude, eu sempre frequentei igrejas muito queridas, de pessoas que eu passava a semana torcendo pros dias passarem rápido pra chegar ao final de semana, pra eu abraçar aquele pessoal, pra eu cantar com eles. E na minha adolescência, eu tive uma igreja maravilhosa em Dayatuba. Foi um pessoal muito querido, que por influência deles, o meu pai voltou pra igreja, que eles abraçaram toda a minha família com todos os problemas que a gente tava tendo. E quando eu saí de Dayatuba e fui pra colégios internos e tal, eu sempre fui muito feliz, sabe? Mesmo sendo bolsista integral, trabalhando muito pra poder pagar o estudo, eu sempre tive a oportunidade de cantar nos grupos, nos corais dos colégios, mesmo ralando pra caramba, mesmo com choro e ranger de dentes. Eu sempre fui muito feliz. Depois, na juventude, pré-casamento, também tive um monte de dificuldade, um monte de... Tô gostando. Um monte de imprevisto, um monte de surpresas e... Sair do Paraná e voltar aqui pra São Paulo, readaptação. E hoje, no meu casamento, eu sou... Eu até vou falar baixo pro Kleber não ficar muito convencido, mas eu sou a pessoa mais feliz no mundo. Mentira que ele sabe disso, que eu falo isso sempre pra ele. Eu sou muito feliz no meu casamento. Muito. O Kleber e eu somos... Éramos muito diferentes. É incrível como hoje ele é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço na vida e eu com ele, eu imagino. A gente tem costumes parecidos e a gente pensa muito parecido. Lógico que nós temos muitas diferenças e a gente aprendeu a lidar com isso. Mas eu sou muito feliz por ele me aceitar como eu sou. A gente conseguir mudar as coisas que precisam mudar e aceitar o que não dá pra ser mudado. E que privilégio que eu tenho na vida de trabalhar com o que eu amo. Trabalhar cantando, viajando e pregando e poder desenvolver ainda mais os meus dons. Não era o meu sonho, mas Deus mostrou pra gente que o sonho dele era muito mais bonito do que o nosso. E hoje é engraçado que eu olho pra trás e falo, não, aquelas fases eram boas, mas não eram as melhores. Hoje é a fase mais legal. Hoje aqui, ó, com 35 anos e eu lembro dos meus 30 anos como se fosse ontem, eu pensava a mesma coisa. E eu sei que quando eu chegar nos 40 eu também vou pensar sempre a mesma coisa. Isso não depende de dinheiro. Isso não depende de você ter uma família estruturada. Isso não depende de você ter uma faculdade. Não depende de você ser gordo ou magro. Não depende de você morar em tal estado. Não depende de nada dessas coisas. É você mesmo com os problemas, e podem ser muitos, como foi a minha vida, e com certeza a sua também, né? Todo mundo passa por muitos problemas. Mas apesar de tudo isso, a gente ser feliz, a gente ser grato a Deus, mesmo com qualquer dificuldade que a gente passe. E isso realmente eu acho que é um presente de Deus pra mim. Eu não tô falando que eu não reclamo, eu reclamo muito, eu questiono muito a Deus, eu choro e cobro muito as bênçãos de Deus na minha vida. As maiores dificuldades que o Kleber e eu já passamos, e com as dificuldades que eu passei no decorrer da minha infância e adolescência e juventude, hoje me ajudaram muito. Eu falei já, comentei com o Kleber há pouco tempo, que eu sempre comento, aliás, com ele isso, que a nossa época mais difícil, hoje deu uma experiência muito grande pra gente aprender a lidar com o nosso trabalho, com a nossa vida espiritual, enfim, sem as dificuldades a gente não cria a base pra vencer os problemas, né? Então a gente precisa disso também pra fortalecer a nossa fé e pra gente ter experiência de vida. A gente precisa dos problemas, até pra se aproximar de Deus muitas vezes. Mas mesmo nesses momentos de dificuldade, que agora tá virando na minha cabeça muitos momentos, mesmo depois de casada, todos esses problemas ajudam a gente a ficar mais esperto, a não confiar em todo mundo que aparece na nossa vida, a ter noção do que é certo e o que é errado, a colocar a nossa fé em prática, né? A nossa confiança em Deus em prática, a conseguir dormir mesmo no meio da preocupação. E eu acho um presente de Deus, mesmo que eu seja reclamona e chorona e cobre dele bênçãos e respostas, e queira que as coisas muitas vezes aconteçam da minha maneira, porque eu sou teimosa e acho que a minha maneira é ótima, mesmo assim ele me deu o privilégio de ser feliz e agradecida em todos os momentos da minha vida. Foi um aniversário diferente no meio da quarentena, a gente não conseguiu colocar em prática as coisas que a gente queria fazer, mas eu sou muito grata a Deus por, no meio de uma pandemia, eu tá saudável, a minha família toda tá saudável, tá todo mundo bem, seguro em casa. Eu não tenho problema nenhum em dizer a minha idade. Algumas pessoas nas igrejas falam assim, ai, desculpa perguntar, mas quantos anos você tem? Eu não tenho problema nenhum de falar quantos anos eu tenho. Só uma vez que eu cheguei numa igreja, uma menina ficou chocada que eu tinha menos de quarenta anos, aí eu fiquei um pouquinho nervosa com ela. Mas tirando essa vez, eu não tenho problema nenhum com a minha idade. Eu sei que eu perco mais velha porque eu sou um pouco séria e não sei se é o cabelo escuro, não sei. Eu só queria deixar essa ideia pra vocês tentarem colocar em prática na vida de vocês. Procure ver o lado bom sempre. Procure ser feliz em todos os momentos, Procure ser agradecido sempre, que a nossa vida vai ser muito mais agradável, muito mais leve. Os problemas vão continuar ali, mas a gente não vai ser uma pessoa muito pesarosa, muito negativa, muito pessimista. Vai ser uma pessoa mais agradável pra quem tá à nossa volta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Não deixa de se inscrever no canal, de deixar o seu like, comentar aqui embaixo se você concorda comigo ou se você acha que tudo isso que eu falei é balela. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. E a gente se vê no vídeo.